o que você está fazendo? quebrando o coco, quebrando o coco, isso é penitência isso aqui é porque alguém não bebe leite de nenhuma maneira, de vaca, de cabra, de nada, leite animal ou seja, o que sobra são os leites vegetais e também não deve comprar então a gente faz o leite de coco, só que é muito chato, porque tem que quebrar o coco olha a raiva, raiva, deu desconto aqui no coco, entendeu? aí tem que quebrar, tem que descascar é difícil realmente, mas o coco tem várias propriedades, a gordura do coco é muito benéfica inclusive também, então quando as pessoas querem substituir leite animal pro leite vegetal uma opção econômica, faça o seu próprio leite nós não somos veganos e nem vegetarianos, mas realmente o leite de coco é uma opção muito viável pelo preço também dele, que é bem mais barato, mais em conta e só que isso dá trabalho, então tem que martelar, tem que quebrar, tem que descascar mas rende bastante inclusive, então tá aí uma opção pra aqueles que querem substituir então o primeiro passo, você vai comprar esse coco, que é o coco fresco e vai quebrar ele de alguma forma, tem outras formas de fazer isso, né, mas não bem quebrado é colocar no fogão, que já vinha, só que daí altera as propriedades do coco então é uma boa forma de você fazer isso aqui, ó, já tá fazendo agora tem que quebrar no martelo inclusive algumas vezes caiu a capinha dele, que é essa casquinha aqui daí vai ficar os pedaços ali, depois eu mostro pra vocês a próxima tá bom? tá bom não é feito não esqueceu de gravar como eu furei, né? é, não esqueceu de falar pra vocês, mas a primeira coisa que vocês devem fazer é furar o coco pra tirar a água que tem dentro, né? então e uma forma de fazer isso é como? eu furo com isso aqui, ó, que é um abridor de rolha de vinho por quê? porque daí tu acerta certinho o furo que é do... tem três, né? então tem três furos ali no coco, não tá aparecendo, tá problema na minha cabeça e ali tu acerta, porque que eu uso isso aqui pode usar o mais simples também, porque daí na faca às vezes tu pode estragar a faca aqui não, aqui aí já é feito pra tu torcer mas Carlos, se você não tem esse utensílio, você pode usar uma faca eu uso uma faca pra fazer isso, tem pessoas que usam uma colher, mas eu vou machucar com a faca, né? aí você bota a ponta da faca entre o coco aqui, né? e a casca e vai tirando, ó nem sempre vai sair inteiro, né? vai ficar assim, vai sair um pedaço, vai ficar um pouco às vezes da capa aí você tem que tirar, né? aqui com a faca também e vai fazendo esse trabalho, né? que não é muito agradável, mas vale a pena, sabe? fazer isso porque o leite de coco é muito saudável, né? tá um leite vegetal e de uma fruta que é muito rica em nutrientes o leite de coco, ele tem junto a gordura do coco, né? pelo menos o caseiro tem essa gordura que é muito boa pra saúde e se você for comprar o leite de coco, vai sair muito caro e não é tão bom porque eu não sei bem quais são os processos que passam, né? o leite de coco olha, você vê, saiu bastante, ó não sei como é que eles fazem, né? mas se você lá ler na caixinha que vem o leite de coco, vai ter outras coisas, não vai ser só o leite de coco, né? por isso que a validade é muito maior e aqui você faz esse leite de coco caseiro e ele vai durar, assim, em torno de uma semana, no máximo não tem uma novidade muito grande, justamente porque é caseiro, né? mas vale muito a pena, justamente porque eu acho pra saúde eles não estão dando tanto trabalho como vocês vão ver e assim, o coco é algo barato, né? agista a você lá comprar o leite de coco você vai vir mais um ponto pra você comprar o coco não sei como é que é em cada região mas aqui, assim, não é muito barato mas sai bem quanto você faz em casa porque rende bastante você consegue colocar mais de um litro de água que eu vou mostrar pra vocês depois pra um coco grande, assim eu não mostrei o tamanho do coco na maizeira bem grande então rende muito mesmo, assim e a gente se acostumou a tomar só esse leite de coco agora substituindo o leite animal pelo vegetal isso aqui é muito mais saudável não vou entrar aqui na discussão do porquê, né? que seria uma discussão bem longa, na verdade mas o leite vegetal é melhor que o leite não porque nós não somos o quê? bezerros 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 aqui está o coco agora já descascado e com a água de coco agora eu vou acrescentar junto disso água filtrada quente ou também pode ser morna por quê? porque o coco tem muita gordura então pra aproveitar bem essa gordura não ficar assim, né? tudo aqui no liquidificador e quando bater você coloca água quente, né? então eu vou acrescentar água quente e vou bater aqui é só bater por uns 2 minutos, mais ou menos agora que já bati o coco, né? com água em tudo, coco e com água filtrada eu vou coar de que forma? eu vou usar uma toalha de louça mesmo e uma bacia dá pra fazer com peneira, mas eu acho melhor com a toalha que eu consigo extrair bem o líquido e aí vai ficar o coco ralado aqui e depois embaixo, né? vai ficar só o líquido que daí é o leite de coco dependendo do tamanho do coco você pode acrescentar mais ou menos água, né? vai ser proporcional ao coco também então aqui está o leite de coco vocês podem ver que ficou bem branquinho como o leite mesmo, não é de vaca só que não é de vaca, é de coco e depois de um tempo vocês vão ver que vai ficar uma gordura em cima e aqui vai ficar mais claro como se fosse uma água mesmo porque vai separar um pouco a gordura da água mas depois que você for usar, né? é só chacoalhar e vai ficar tudo normal e agora, né? com o coco que sobrou aqui dá pra você fazer farinha de coco de que forma? você pode colocar esse coco ralado aqui no forno ou na frigideira até ele secar mesmo e ficar como uma farinha daí você pode utilizar pra várias receitas só que tem que ficar bem seco mesmo senão ele acaba estragando muito rápido eu sempre faço com a frigideira mas hoje eu vou fazer no forno pra ver como fica o coco, né? se vai ficar bem sequinho ou não e uma outra coisa também você pode usar como coco ralado seco, né? que geralmente tem no mercado e que é usado pra várias receitas também como hoje é o seu quase último dia de férias tem um almoço especial não, é o meu último dia de férias mas é quase o último então tem que ter mais um almoço especial exatamente, siga na fé hoje sexta-feira é oitava de páscoa mas não se come carne isso contrário do que algumas pessoas dizem mesmo na oitava de páscoa dentro da oitava que cai numa sexta-feira tanto a fraternidade quanto a resistência nós adotamos o calendário antigo então não se come peixe nesses dias perdão, não se come carne nesse dia é um dia de abstinência ainda então a gente fez aqui uma abóbora recheada com camarão olha aí em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém abençoai Senhor das Nossas Pessoas e a comida que a vossa liberdade nos concede dignar-nos a reino eterna agora e de mutirnos a mesa e de tchau olha aqui o prato é o prato do queijo, Injustice tá, ó aprovado essa moranga, ela combina muito com camarão com qualquer peixe, né, essa moranga bem simples de fazer ela em vez de comemorar o Halloween com isso aqui é pra comer, não pra fazer cara de fantasma hum hum engraçado olha o Pai aqui olha olha o Pai aqui é a mesma coisa do fascismo, entendeu? por quê? não, não isso eu não posso falar não pode não pode por quê? não, o que é isso esses temas aqui não podem ir pra gravação nenhuma o pessoal ficou curioso não, esses temas é... é só... é creepypasta o que? ninguém pode saber ninguém pode saber agora estamos em uma nova viagem uma nova aventura isso, mais uma aventura, né estamos indo para a Serra de Santa Catarina depois para Lages estamos indo passar frio as maravilhas da Serra Catarina o Jurássic Park para quem não percebeu ainda o tema de foto o Jurássic Park para quem não percebeu ainda o tema de foto oi Neném oi oi que frio, Pai vamos aproveitar para fazer mais um passeio um vlog para vocês aqui e está muito frio deve estar uns 7 graus 6 graus por aí né está todo mundo bem em casa oi Bento oi cara tudo bem? oi seu lindinho ó ó o Ronaldinho não ia entrar em cima ó ó ó ó ó oi ó oi ay nininha aaa mas vai ficar gripado assim vai entortar a mão Mas ela, hoje ela é feminista, mas ela foi fundada num período antes do concílio. Ah, ela é pré-conciliar. Ela é interdentina? Ah, interdentina. Mas a estrutura dela é para você ter detido. Poder, ó. Ah, fica um pouco no chão. Vai. Vai, então. Tadinha. Foi filmada ainda a tua arte. Ah, meu. E já estamos descendo a serra novamente. Hoje está mais bonito. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Nós temos aqui um mirante que tem embaixo da serra do Rio do Rastro. É um parador, né? É, um parador. Não é tão alto, né, quanto lá em cima. O que é um parador. O arco vai pra ver uma maneira que você está recolhendo. Dá o balanço radical. Tadinha. 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 Tadinha.